A conclusão que eu tenho da cidade Nossa, eu tenho que descansar Yeah baby Podes me dizer porque tu não atendeste as minhas chamadas negras Quando deixaste as minhas missões depois de descansar o telefone Yeah, este telefone ficou sem capa Eu te esperei toda noite, veja só como tu estás Cheio de batom, fumões, com quem passaste a noite? Deixa explicar Eu não merecia isso Calma, deixa explicar Baby, tu és a mulher Aquela que eu sempre quis ter A dona do meu coração Minha razão pra viver Eu sei que tudo fazes pra nada me faltar Tu das o teu melhor pra me ver, sempre a sorrir Nos bons e maus momentos sempre estiveste aqui Presente do meu lado só pra cuidar de mim Eu fui tão ingrato Me sinto culpado Acho que fui infiel a ti Isso vai doer Mas foi sem querer Perdão, bebê, mas tu tens que saber Acho que te trair Acho que te trair E isso doer em mim Pois cuidaste tão bem de mim Fazes tudo por mim, baby Mas por que que eu te trair? Trair Trair E isso causou dor em mim Jurei me entregar Sou menta a ti Mas baby eu te trai Não acredito Como fás capaz de fazer isso comigo? Explica-lhe bem como isso aconteceu Ah, é da cabeça, mas ok Logo que eu cheguei Cumprimentei toda a malta Na hora da dança, com todo o respeito Essa mulher pediu dançar comigo E trouxe duas taças cheias de champanhe E disse moço, bem-vindo a festa Vencemos o tinte e a bebida tomamos E num piscar de ódio já estava bêbado Eu quando despertei já estava na sua cama Ao lado dela, sem roupas, com mil chupões Acho que te traí E isso dói em mim Pois cuidaste tão bem de mim Fazes tudo por mim, baby Mas porquê que eu te traí? Traí-te sem motivos E isso causa dor em mim Jurei me entregar somente a ti Mas baby, eu te traí Dói saber que te traí Dói sentir que te traí Dói pensar que te traí Dói pensar em te traí Dói saber que te traí Dói sentir que te traí Dói pensar em te traí Dói pensar que te traí Dói pensar que te traí Não sei, mas há muitas que tenho que acreditar em ti Dói pensar em te traí Dói pensar em te traí Dói pensar que te traí Dói pensar em te traí Certo de ti Obrigado.